Tô sendo obrigado a editar Tá sendo pago! Acho que precisamos de mais espaço aqui Bom, acho que a opção mais lógica seria adicionar outro andar Eduardo! Eu não posso saber o que os padacas estão fazendo aqui? Por que você se foi? Por que? Ah, na cara do meu! Ed, sua ordem a presença MNV e o Part 2 Desenhado e animado por Ed Estrelando Ed, Matt e Tom Como Rafael Hernandes, Paulo Piazza e André Mota Uma dublagem sem fins lucrativos Link do vídeo e não dá disco seu Então, você dormiu bem? Ah, não O Matt não deixou dormir Como assim? Ah, ele ficou chorando, gritando, implorando por ajuda As coisas quebraram Teve uma risada maligna, soluços A TV desligou e a janela abriu Uma rajada de vento e o Sinistro entrou na casa Hum, tipo sobrenatural O que aconteceu com ele? E eu, Alá, sou amigo dele? E se a gente for lá em cima e dar uma olhada nele? Olá, amigos Como estão nessa bela manhã? Uau, Matt Esse lugar tá realmente limpo De fato Eu pensei em dar uma arrumadinha E teve espaço pra tudo isso na sua agenda de alta duração? Ah, sim Já passou da hora de eu mudar de vida Pra me tornar menos vaidoso e narcisista Eu tô chocado Tá organizado e ainda não se olhou no espelho Ele usou palavras com mais de duas sílabas? É Quem é você e o que vês com o verdadeiro Matt? Após séculos esperando Eu finalmente posso dominar o mundo Moverei as montanhas Destruirei os monumentos E vou... Não são monumentos não O quê? Eu gosto muito deles Eu não ligo Ei, você não pode... Silêncio, mortal O mundo vai tremer aos meus pés Não, se eu resolver te impedir Mas não vai Por que não? Sou eu que tô no comando aqui Eu te odeio Você jogou fora o leite Mas tava estragado Você tá estragado Como, ouça? Quer saber? Tanto faz Pessoal Eu acho que talvez é a nossa casa Talvez... Talvez... Esteja um pouco possuída Ou não, não sei Meu tio Lembrando como eu já quero teCDT Boa tarde, vizinho Mas que belo dia Poderia nos dar uma bela xicanda Do seu mais fino e doce açúcar? Ai, pelo amor de Deus Ajuda a gente Nossa casa tá assombrada Pro Fantasma Cadê o monumento? Eu me caguei todo Joe, Mark, olha só os panacas aqui do lado de fora pedindo esbola É, parece que temos uma bem pequena, bem mínima infestação de espíritos Ah, é só os mesmos idiotas de sempre Fantasmas? Espíritos? Os babacas aqui andaram assistindo muitos filmes de terror Meu Deus, o fantasma transformou a extensão da casa em papelão Oh, eu ajudo vocês então É o que rapaz, cê é doido, é? Como que cê não gosta de sorvete, rapaz? Sorvete é a melhor coisa que tem Muito gelado e machuca meus dentes Peraí, o que isso tem a ver com o fantasma? Então, sobre esses fantasmas aí, acontece pra cacete Cê tem seguro de espírito, né? Droga, Ed! Alô, instatelhados? Sim, sim, ah... Por que que ninguém lê se te acha desse anúncio? Cuidado, quartos podem conter fantasmas, espíritos, poltergeists e furões saivosos É, a fábrica fica no meio de um prédio e um pet shop Tava na promoção Então não vou fazer nada Só se estiver inseguro Foi mal aí, John Quer saber? Sua lojinha é uma mer... Então, mais sorte com a vidente? Ela disse que as sobrações são estúpidas e que vocês são mais ainda Ela não tinha dito que nós éramos estúpidos? Vou te enfiar a mão na cara, animal Então, o que a gente faz agora? A única coisa que podemos fazer... É destruir toda a nossa casa É nos mudarmos pra bem longe É o quê? O quê? É, até com o Matt tá certo Se ele limpou tudo no quarto, ele deve odiar a bagunça Ah, é! É isso que... Que eu quis dizer Por causa do... Do fantasma Vocês são burros demais Acho mesmo que vou passar a tarde toda aqui vendo vocês destruírem essa maldi... É, me passe a coca Ok, gente, vocês estão prontos? Eu quero ver vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Eu tô prontos! Eu tô prontos! Tá pronto? Eu tô! Eu tô! Eu tô! Eu tô pronto Pelas roupas, idiotas Ai, mas eu nem disse nada Calado! Avante! Ai, meu Deus! Tá tudo exatamente igual O sótão Sótão? O sótão! Eu tô prontos! Eu tô prontos! Eu tô prontos! Eu tô prontos! Ah, sim. Um segundinho, eu vou checar uma coisa. Caramba, isso tá errado. Eu tô na casa errada. Ai, me desculpe por isso. Eu tô, na verdade, atrás do senhor Eduardo. Olha aqui a sobrança do cabelo. Ei, isso aí é da nossa propriedade. Devemos ajudar? Não. Vocês vão me pagar por isso, seu filho. Versão brasileira, Optimisc Studios. Edição de áudio e soloplastia por Jefferson Santos. Roteiro, adaptação, direção, revisão técnica e ed por Rafael Hernandes. Tom por André Mota. Matt por Paulo Piazza. Eduardo por Lucas Sagista. João por Fábio Henrique. Mark por Rogério Batista. Assombração do Capeta por Luiz Liberty. Vendedor por Diego Piana. Encerramento e narração, Eduardo Cruz. João welcomedars. Tchau, que foi uma boa 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 curtia.